Oi gente, tudo bem? Eu sou a Roseli Quarte, sou corretora de imóveis aqui em Oro pela Kelly Williams e hoje eu gostaria de falar pra vocês sobre o mercado imobiliário do mês de fevereiro. É isso aí, eu tentei até esperar um pouquinho pra ver se ia dar uma super mudada, mas as coisas continuaram do mesmo jeito, gente. Ainda tá pouco o inventório de casas na cidade de Oro, o que faz com que os preços continuem subindo cada vez mais, mais e mais, tá? Eu vou passar mais ou menos pra vocês o que aconteceu no mercado do ano passado pra cá. Quando eu falo pra vocês, por exemplo, que é o preço médio de casas residenciais, eu não estou me referindo a um determinado tipo de casa, é qualquer casa que não seja condomínio, tá? Então, do ano passado pra cá, de fevereiro, vamos colocar fevereiro, é um ano mais ou menos que é a simulação, as casas estavam 545 mil em fevereiro, tá? Esse ano, as casas, o preço médio tá 717.914. Gente, é uma diferença de 172 mil de um ano pro outro. Só pra vocês terem uma ideia, o mês passado, no mês de janeiro, o preço médio das casas eram 677 mil. No mês de fevereiro, 717.914. Então, às vezes, quando a gente fala, olha, a hora é agora, tem que comprar antes que cada vez suba mais, mais e mais, é isso que tá acontecendo, gente. Então, eu tive clientes que compraram casa, tipo, nem entrou na casa. De 500 mil a gente pagou, sei lá, 600 mil, 650 mil, a casa agora tá valendo, tá sendo vendida na mesma rua por 720, 730 mil. Então, tá indo muito rápido, até antes o pulo era de mês em mês, a cada dois meses, agora tá indo até, da diferença de, a cada duas semanas. É impressionante como tá indo o mercado. Isso se deve pelo fato de não ter imóvel suficiente pra todas as pessoas que estão querendo comprar, tá? Os condomínios, o preço médio deles, em janeiro, era de 380 mil, 336. Agora, pro mês de fevereiro, foi pra 407 mil, 671. Do ano passado, pra esse ano, teve um aumento de 16,6%. Então, quem comprou um condomínio no ano passado, no mês de fevereiro, pagou 339 mil. Esse ano, o preço médio de condomínio está em torno de 407 mil, 671. É claro que tem condomínio mais barato, condomínio mais caro, isso tudo depende. É só uma média que eles fizeram de todos os condomínios que foram vendidos, tá? Então, até eu vou ler pra vocês aqui o que a presidente da Othory State Board falou referente ao mercado de fevereiro, que o pessoal fala muito do Spring Market, o mercado da primavera, que é onde as pessoas colocam mais casas pra poder vender. Mesmo que isso venha a acontecer, gente, no resumo geral do que ela falou aqui, ainda vai continuar faltando casas, porque ainda tem mais gente procurando do que casas pra ser comprada, tá? Então, ela falou assim, ó, o nome dela é Deborah Wright, tá? A primavera geralmente trará um aumento no número de imóveis à venda. A questão é, isso será o suficiente para atender a demanda de imóveis? Hoje, tem que ter uma boa estratégia, tanto para quem quer comprar ou vender. Essa é a chave do sucesso. No mercado acelerado, como estamos, é muito importante ter um bom profissional do lado pra te assessorar durante todo o processo de negociação, pra que seja rápido e eficiente ao seu favor. Então, gente, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou colocar a casa pra vender, vai vender mesmo de qualquer jeito? Ela vai vender mesmo de qualquer jeito. Só que se você coloca uma casa pra vender por 400 mil, você, sozinho, você vai conseguir, essa casa vai vender. Agora, se você tiver um profissional do teu lado, qualificado, que vai te dar todas as dicas de como, o que fazer pra aquela casa consiga top dollar, você vai conseguir não só o valor que você vai vender. Você vai vender, porque não tem casa no mercado. Mas você vai conseguir um top dollar, gente. Tipo, o valor altíssimo da casa. Porque vai ser preparado um stage na casa. Vai ser feito, e tudo isso por minha conta, tá, gente? É feito stage na casa, é feito fotos profissionais na casa. Fora o marketing, que é feito em toda a região de todo o Canadá, pra poder atrair mais pessoas ainda pra sua casa. Então, existem estratégias também pra venda, pra você conseguir um top dollar, tá? E pra quem quer comprar, também tem uma estratégia pra você conseguir pagar o menor valor possível ou ganhar uma múltiplo offer. É lógico que você tem que ter mais do que o valor ofertado, do valor de preço de listing market, porque hoje tem vários, tem dois valores. É o preço de listing e o market value. E é claro também que cada casa é um caso, gente. Porque tem pessoas que, em vez de colocar o valor do listing market, já colocam um preço absurdo. Como é que você vai saber disso, se você não tiver o profissional que vai estar fazendo essa avaliação pra você? Então, é isso. Contem comigo pra o que vocês precisarem, tá? Então, o resumo, mais ou menos, é esse, tá? A média de aumento dos preços das casas residenciais sem condomínio foi em torno de 27,2%. E dos condomínios foi em torno de 16,6%, tá bom? E ainda continua sem inventório lá fora. Então, o que significa que os preços ainda vão continuar subindo, subindo, subindo. E você vender na tua casa vai continuar ganhando ainda um valor bem alto na compra da casa, se ela for bem trabalhada. Não é só vender a casa, é vender ela com o melhor valor possível. E uma boa estratégia vai fazer com que você consiga também a compra a realizar o sonho da sua casa própria, tá bom? É um profissional que vai estar avaliando pra você exatamente quais são os números, dando sugestões do que você deveria colocar de oferta, tá? Lendo o que tá acontecendo no mercado. Então, é isso. Qualquer dúvida, tô à disposição. Um abraço e tchau, tchau!